Música TV Câmara nesta quinta-feira 18 de novembro acompanhou a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania estou ao lado aqui do presidente da comissão, vereador Hamilton Espíndola nessa reunião que teve também a presença do vereador Ederson Lopes e do Frederico Godoy vereador do Solidariedade para aprovação de um relatório de um projeto do próprio presidente Hamilton Espíndola que eu queria que ele explicasse um pouco mais do que se trata a propositura que foi aprovada na comissão vereador, bom dia Bom dia, esse projeto ele vai trazer um melhor atendimento para as pessoas que tem deficiência de visão baixa ou então perda total da visão a exemplo disso, os filmamentos que acontecem nas TVs, em LED, nos monitores não tem a possibilidade dessa pessoa com a deficiência de baixa visão ou a perda total da visão de reconhecer o número que está sendo exposto ali então o projeto ele vem acalhar de que ao mesmo tempo que tiver o chamamento ali nos monitores também aconteça um chamamento oral o atendente ali poderá chamar ou que esse monitor tenha um dispositivo tecnológico que ao mesmo tempo que tem um chamamento através de carácteres visíveis também tem um chamamento sonoro então a ideia desse projeto é que aconteça esse chamamento desses atendimentos dessas senhas nos prédios públicos, exemplo, o PSF esses atendimentos através das unidades de saúde, exemplo, também o Rápido exemplo, também o Hospital Municipal, enfim é que nos prédios, as instituições públicas que tenham os atendimentos através de senha que também venha chegar esse atendimento a pessoa com deficiência total da visão ou com baixa visão Obrigado, vereador Obrigado, Deus abençoe Vereador Hamilton Espíndola, então, falando conosco aqui sobre esse projeto que é de autoria dele, foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania agora segue para análise da Comissão de Indústria e Comércio e é lógico que você acompanha tudo aqui na TV Câmara um grande abraço, até a próxima Música 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 Música